Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra bacana para você e ela está em Isaías no capítulo 31. Acompanhe essa leitura. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e tem confiança em carros porque são muitos e nos cavaleiros porque são poderosíssimos e não atentam para o santo de Israel e não buscam ao Senhor. Está vendo? Ai dos que descem ao Egito. Ai dos que buscam socorro em pessoas que não têm compromisso com Deus. Ai dos que confiam nas suas riquezas, nos seus carros, nos seus cavalos, nas suas casas fortificadas. Tem pessoas que confiam no dinheiro que têm e acham que não precisam de Deus. E tem crentes, tem cristões que confiam nas suas posses ou até mesmo confiam na religião que têm e acham que não precisam mais de estudar a palavra de Deus ou buscar o próprio Deus. É confiante na religião. É confiante no tamanho do ministério que ele congrega. Quantas pessoas que enchem a boca para dizer Eu congrego no ministério fulano de tal. Eu sou da igreja fulano de tal. E muitas vezes, meu amigo, o seu nome talvez nem deve estar escrito no livro da vida. Nós temos que confiar no Senhor. Deus recusou o povo dele naquele dia, aqui ou nessa palavra, Porque eles estavam voltando ao Egito, voltando às práticas antigas, buscando conselhos de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Você precisa aconselhar-se com a Bíblia Sagrada. Você precisa aconselhar-se com Deus. Buscar conselho do Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador. Ele é o enviado de Jesus Cristo para nos consolar nos momentos ruins. Está aqui, ó. E tem confiança em carros, porque são muitos. E nos cavaleiros, porque são poderosíssimo. E não atentam para o santo e não buscam o Senhor. Você precisa buscar a Deus. Você precisa deixar de confiar no dinheiro que tem. Você tem que parar de confiar nos amigos influentes que você tem. Meu querido, se dinheiro fosse a estrutura do ser humano, o Eike Batista não estaria fugindo da justiça. Eike Batista foi o homem mais rico do Brasil, com 33 bilhões de reais. E hoje ele é um homem falido. Hoje ele é um homem que está fugindo da justiça brasileira. Era um homem que tinha amigos influentes. Era um homem que tinha a maior fortuna do Brasil. E hoje está fugido. Está foragido da justiça. Até o momento desse vídeo. Então, o que acontece? Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar na Bíblia, na Palavra de Deus. Para você ter sucesso. Para você ter firmeza. Para você ter confiança em si mesmo. Você tem que confiar em Deus. Deixa de confiar em homens. Deixa de confiar em amigos influentes na sociedade. Porque esses amigos, quando você cair na desgraça da sua vida, eles vão fugir como ratos, como baratas. Você precisa confiar em Deus. Porque quando você estiver como Jeremias, lá no fundo do poço, Deus vai enviar Ebede, Meleque e mais 30 para tirar você de dentro do poço. Para de confiar em riqueza. Para de confiar nessa casa que você tem. Porque um terremoto pode vir e acabar com tudo que você tem, meu querido. Confiai-vos no Senhor. Confiai na potente mão de Deus. Para de confiar em ministério grande. Para de ficar confiante em... O fulano de tal é o presidente do ministério. Eu sou conveniado à convenção fulana de tal. Eu sou conveniado. Ô meu amigo, esse convênio seu não está com nada. Esse convênio seu é lixo. Se você não tiver com a sua vida no centro da vontade de Deus. Esse convênio vai te levar para o inferno e com tudo. Eu sou conveniado. Eu sou registrado na convenção do capeta. Eu sou conveniado na convenção de fulano e do ministério tal. Do ministério ciclano. Meu amigo, isso vai tudo para o inferno e te leva. Você precisa ter a sua vida no centro da vontade de Deus. Se você tem a sua vida no centro da vontade de Deus, meu irmão. Você vai viver uma vida no altar de Deus. Jeremias, ele não tinha convenção com ninguém. Jeremias não era cadastrado em convenção de igreja, de ministério nenhum. Até porque se você ler Jeremias no capítulo 1, você vai ver a função de um profeta. Eu tenho um vídeo aí. Procura esse vídeo que você vai achar sobre profetas. O verdadeiro cristão, meu irmão, não precisa de convenção. O verdadeiro cristão, meu amigo, ele não precisa de homens ficar dando tapinha nas suas costas e dizendo que você é o melhor. Você não precisa disso. Quando você é o melhor, quando você é o grande homem de Deus, é porque você está fora do preceito de Deus. Deus disse para Jeremias, Jeremias, a função de um profeta é derrubar. A função de um profeta é destruir. Lê Jeremias capítulo 1, meu amigo. E você vai entender. Quando você está tomando tapinha nas costas e sendo chamado de grande homem de Deus, é porque tem algo errado com você. É porque você está fazendo a vontade do Egito. É porque você está fazendo a vontade dos que confiam em carros. É porque você está fazendo a vontade dos que confiam em merda de convenções. Para com isso, crente. Faça a vontade do Pai. Nós temos um evangelho falido e é só você que não está vendo isso. O evangelho no Brasil está um lixo. E eu te digo isso com todas as letras. É o sangue de fulano de tal que tem poder. É o ministério que é o maior do Brasil. É o ministério que é o mais poderoso. É um fazendo vídeos atacando o outro. Um evangelho falido. Tudo por causa de convenções. Tudo porque eu congrego na maior igreja do Brasil. Tudo porque eu faço parte da maior convenção brasileira. Isso tudo vai para o inferno, rapaz. Isso tudo vai descer para o capeta comer. Para o capeta divertir com isso, crente. Viva na vontade de Deus. Quando você estiver sendo deixado pelas convenções. É porque você está fazendo a vontade de Deus. Quando você estiver deixando de tomar tapinha nas costas. É porque você está no centro da vontade de Deus. José do Egito, meu irmão, não tinha tapinha nas costas, não. Ele vivia sozinho, isolado pelos seus irmãos. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. Isaías, João Batista, vivia no deserto, meu irmão. Comendo gafanhoto. Mas não participava de mesa de rei. Não participava de mesada de ninguém. Não tinha convenção. Não tinha mesa de pastores. Não tinha ninguém. João Batista, a Bíblia disse que dos nascidos de mulheres. Ele foi o maior. E como que você quer ser o maior? Sendo cadastrado em convenções de lixo. Sendo cadastrado. Eu só faço parte do maior. Eu tenho a carteirinha aqui. Do maior ministério brasileiro. Isso vai levar a sua vida para onde, rapaz? Isso vai te levar a uma fama. Isso vai te levar a uns tapinhas nas costas. E quando você cometer algum erro. Esses próprios homens que batem nas suas costas. É o que vai puxar o seu tapete. Você conhece aí um monte de ex-maiores pregadores do mundo. Olha onde eles estão hoje. Sabe por quê? Porque cometeram um deslize humano. E esses camaradas sem piedade acabaram com a vida deles. E vai acabar com a sua. Se você não sair desse Egito. Se você não sair dessa vida de tapinha nas costas. Firma-te na Bíblia Sagrada. Firma-te em Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.